Bem, meu nome é Elias Alves Bandeira Filho, eu moro em Imperatriz, no Maranhão, sou evangélico desde que nasci, filho de família toda evangélica, tradicional, pai pastor, os tios, todos evangélicos, e pioneiro do evangelho na cidade. Eu conheci a TV Novo Tampo em 2014. Quem me falou dessa televisão foi uma odonto-pediatra, afinal ela disse que tinha conhecido uma TV maravilhosa, com programas excelentes, de altíssimo nível, e solicitou, indicou que eu assistisse. Eu fui zapeando, mudando de canal, até que eu encontrei um programa que me chamou a atenção, era um programa que o formato cenário era um sofá, tinha uma moça morena sentada, e depois eu descobri que esse programa se chamava Consultório de Família. Aí eu fiquei tão encantada com aquele programa, que depois começou um outro programa e eu continuei assistindo. Eu vi que cada programa que eu ia assistindo, eram programas com propostas diferentes. O primeiro era para a família, o segundo foi um programa evangelístico, ensinando a palavra de Deus. Lá no outro dia tinha um programa de saúde, outro de finanças, então eu disse, nossa, essa televisão ela é muito rica, tem várias coisas que eu posso aprender, várias coisas que eu necessito e que ela pode me ajudar nas minhas diversas necessidades. Quando eu chegava em casa do serviço, ela sempre, Elias, tem um canal muito interessante, com as programações evangélicas, e eu dizia, olha Raquel, eu com aquele preconceito, não assisto isso não. Um certo dia cheguei cansado, antes de tomar banho eu estava passando esse Consultório de Família, tinha uma psicóloga, falando sobre filhos, família, e ela foi, aproveitou e me convidou, olha, vou chamar nosso filho também para assistir, porque é um programa direcionado à família, não é nada relacionado à religião. E aí foi que eu assisti a primeira vez, mas com muito receio. Quando eu percebi que aquela televisão que eu acabara de conhecer, ela tratava a pessoa na sua integralidade, tanto na parte física, como na parte emocional, espiritual, então isso me trouxe assim um encantamento, porque a gente há muito tempo congregando, e na igreja sempre enfatizando a questão espiritual, muito importante. Nós sempre gostamos muito de congregar, nós crescemos dentro da igreja, é um ambiente que nós amamos participar, só que nós temos diversas necessidades, e essa descoberta, essa televisão que nós tínhamos descoberto, ela tratava isso, ela nos abraçava em todas as nossas necessidades, mas teve algo assim que me chamou de tudo isso, muita atenção, nas questões emocionais, que era considerado, mesmo que a pessoa fosse doente emocionalmente, transtornos de humores, depressão, ansiedade, e eu percebia que aquela televisão tratava isso como uma doença, e não como uma questão somente espiritual. Então eu descobri que aquela televisão considerava que a pessoa mesmo, tendo doenças emocionais, ela era cristã, e que ela poderia ser cristã com essas doenças, então era valorizado isso, era tratado isso, era direcionado informações que pudesse a pessoa melhorar daquela situação, ou seja, como eu aprendi, era diferente, como era tratado, era diferente, então assim eu percebi que era uma televisão humana com as pessoas. E eu me senti assim tocado, porque foi uma quebra total de preconceito naquele momento, né? Eu nunca tinha entrado na Igreja Adventista, jamais entraria, católico eu já fui, convite casamento de amigo na Igreja Adventista, eu nunca tinha ido, não entraria de forma alguma. E a TV quebrou esse preconceito. Então, se eu descobri uma televisão que estava me fazendo bem, uma mensagem que estava me fazendo bem, e eu tinha sido alcançada por essa mensagem, eu também precisava fazer isso em prol de outras pessoas. É por isso que nós decidimos a ser anjos da esperança, porque da forma que nós fomos beneficiados, nós fomos pessoas escolhidas por Deus, para que nós pudéssemos dar continuidade nessa rede, para que a gente pudesse dar as mãos a essas pessoas que nos alcançaram e pudéssemos também alcançar outras pessoas. Eu posso dizer para você que se hoje a TV não existisse mais, já teria valido a pena. Por quê? Porque se não fosse a TV Novo Tempo, eu acho que eu não teria conhecido a Igreja. A TV Novo Tempo nos proporcionou a gente quebrar preconceitos. A TV Novo Tempo é um instrumento de Deus, aqui na Terra, para que pessoas tenham essa oportunidade de conhecer mais de Deus.